Na semana mundial de luta contra o câncer, as unidades básicas de saúde de Porto Alegre destacam a importância do rastreamento do câncer coloretal ou intestinal. Desde o ano passado, 140 unidades de saúde oferecem pelo SUS um serviço pioneiro no Brasil, voltado à prevenção desse tipo de câncer. É um teste super moderno, ele evita, ele consegue ser muito fidedigno de descobrir quando tem sangue ou não. E daí, esses pacientes, sim, esses pacientes têm um grande benefício de fazer o exame da colonoscopia, porque a gente tenta descobrir precocemente, antes que o paciente tenha qualquer sintoma. Aquela pessoa que já tem sintomas, essa tem que passar por consulta médica para ser reavaliada. O exame, no caso, é uma pesquisa para sangue oculto nas fezes. O sangue, ele pode ser um indício de que a pessoa está com câncer. Então, por isso, a gente faz esse exame inicialmente, como um rastreio, para haver a necessidade de indicar o exame da colonoscopia ou não. Acho muito bom. Tudo que for para a nossa saúde é ótimo. Eu vou providenciar isso aí, vou ter que fazer e falar para a minha esposa fazer também. Na idade que a gente está, a gente tem que se cuidar. Muito importante. E não nessa idade. Acho que poderia ser bem antes, até os 40 anos, por uma prevenção que não estaria hoje muita gente morrendo por esse problema. No Brasil, o câncer coloretal é o segundo tipo mais comum entre mulheres e o terceiro entre homens. Porto Alegre é a capital com maior mortalidade por câncer do país. Muito provavelmente, em muito pouco tempo, vai ser o primeiro que mais mata aqui em Porto Alegre e vai ser nos próximos anos. Tem muitas causas, né? Tem a questão dos nossos hábitos de vida, alimentação, consumo de carne, obesidade, tabagismo. Tem uma questão de a gente vai ter mais câncer porque a gente está envelhecendo, né? Então, é uma doença que acaba acontecendo quanto mais a gente fica velho. Diante dessa realidade, a capital gaúcha foi selecionada como uma das cidades desafio para trabalhar no planejamento e implementação de soluções para o tratamento do câncer.